salve salve amigos da criptomoeda Joe cripto aqui na voz de todo o canal da cripto news vamos com mais um vídeo inscreva-se no canal da cripto news muito obrigado a todos bairro se suspende temporariamente depósito e saque na rede do BSC então isso significa que na rede do BSC está travada isso normalmente acontece por alguma atualização algum ataque alguns problemas que vai rolando ali na rede e a baile se faz ali uma breve suspensão com a finalidade de ajeitar esse essa situação esse problema eu vou deixar o link dessa matéria um comentário fixado na descrição para que vocês possam entender melhor em off tá porém a baile se que é a maior plataforma de negociação do todo mundo anunciou suspensões de depósitos e saques na sua rede no BSC o antigo BSC né que agora é o BNB Chen né a interrupção foi atribuída a um problema de nó a equipe estimando que uma correção seria feita aí em cerca de uma hora então pode ficar tranquilo que já tá já tá tudo nos conformes no entanto o novo anúncio foi divulgado estendendo então estendeu o tempo aí de atividade da rede na atividade da rede a manutenção programada para carteira e BEP 20 deve ser concluída aí às 11 o tc umas 9 10 8 horas da manhã então já voltou já já tá tudo certo né que é momento da essa matéria aqui é oito e meia né a diferença de três horas aí o tc para BRL três horas negativo então oito da manhã já já tá tudo nos conformes né e é isso a devido a um problema após atualização na rede aí do BEP 20 encerramos temporariamente depósitos e retiradas aí de modo normal então você já deve estar desesperado ai tentei fazer minha sua ap não consegui que que tá acontecendo e tal você já tá entendendo né e é isso vai estar sob fogo cruzado a essa é a segunda vez que Bairro sofre problemas em uma semana né enfim um bug aí né o preço do Bitcoin etéreo cair um por cento após o anúncio né não vai impactar também né coisa pouca ou melhor pouca coisa corretor está enfrentando aí diversos problemas a o outro problema mais recente é a famosa já tá famoso né famoso cfpc que tá aí processando a Bairro se o CZ o CZ falando que não tem fundamentos na acusação aí do CFTC entre pontos mencionados no processo do CFTC contra Bairro se CZ um deles estaria afirmando que a corretora estaria negociando contra seus próprios clientes clientes e é isso a CZ falou que Bairro se é bastante transparente além do mais ajuda seus clientes e não sacaneia os pelas costas tá aí a outra acontecimento interessante da Bairro se nos últimos dias foi acabar com a taxa zero em relação ao Bitcoin aqui no Brasil a negociação na plataforma deles né ou seja acabou a taxa zero que foi imposto aí no ano de dois mil e vinte e dois né é isso Bairro se resumindo suspendeu temporariamente depósito nessa manhã para ajeitar aí o contrato aí que ele teve uma sucateada ali dentro então já tá tudo nos conformes tudo funcionando normalmente né Bora lá responder os comentários dos nossos amiguinhos que tá sempre interagindo um abraço para criptomoedas mais um abraço para Jaelson um abraço para Fabrício descendo aqui tem comentário aqui automático que a gente pode remover já né galera aproveita aí para fazer aquele comentário estranho e é isso um abraço para Miguel tá e o Eduardo Miguel fala assim ó diz que tem fegue lá o que deve fazer qual fegue fegue v1 né fegue v1 tem que ter na sua carteira tá se você tem na sua carteira você tem que migrar né nesse vídeo aí não é nem nesse vídeo na verdade no outro vídeo eu mostrei como é que você faz você vai acessar o website e vai realizar a migração não tem a dúvida disso bem tranquilo bem de boa tranquilidade né até o próximo vídeo fui